Música E vocês são todos bem vindos galera, meu canal e hoje aqui é o Farm Simulator 19 galera E estamos iniciando o episódio 25 aqui da nossa série aqui das Fazendas Paraná Galera, estou aqui com o meu tratorzão da Macei Ferguson né Estou continuando a nossa silagem galera que a gente iniciou aí no último episódio da nossa série tá Pra quem não acompanhou aí aonde a gente iniciou a nossa silagem né Dá uma conferida aí, tá bem show de bola lá o videozão beleza Então hoje vamos continuar a silagem galera Estou aqui com o carretão cheio, estou vindo aqui na trincheira né No silo, está descarregando a nossa silagem tá Estou com o MF, mas a gente vai trabalhar com o CBT depois tá galera A gente não vai trabalhar com o Macei hoje não, tá certo Eu vou descarregar essa silagem aqui galera, dos dois carretões Aí depois eu vou dar uma compactada um pouco tá, aí na silagem beleza Só vou desativar aqui o fólume lá do outro trator né Pra gente poder descarregar esse carretão aqui primeiro Galera, eu vou descarregar do outro lado, vindo de lá pra cá Por causa que eu quero colocar bem na veirada aqui beleza Por causa que daí, desse jeito não dá né, por causa que enrosca a ensiladeira Ali na parede da trincheira né Então vamos nesse lado aqui agora Claro, eu poderia ter entrado pelo outro lado né Só que eu acabei não lembrando que eu iria descarregar aqui Bom, já vai deixando seu like né galera, já vai se inscrevendo no canal aí também Se tu já tá gostando do vídeo é claro Vamos apertar construir aqui pra começar a descarregar a nossa silagem E vamos que vamos galera É, nem foi tão perto assim da trincheira ali Mas tá bom Aqui tá bom, vamos Aqui ó Vamos que vamos galera, vamos descarregando a silagem aqui Tranquilão né Devagarinho Que fica bonitona a nossa silagem aqui No nosso silo hein Isso aí galera Descarregamos aqui então o primeiro carretão né Já Galera eu vi bastante gente pedindo pra eu comprar um case Bastante não Um, dois, três inscritos aí Pedindo pra eu pegar um case farmal Pra Tá fazendo silagem Eu acho que não tem necessidade de outro trator galera Esses aqui tão dando conta do serviço tá Então Eu acho que agora eu pegar outro trator não Tá certo Mais pra frente é claro A gente vai fazer mais silagem né Eu tô até com ideias Galera vou até mostrar pra vocês aqui no paisagismo Bem rápido A ideia que eu tô Como esse campo aqui galera Já é um campo um pouco mais reto Claro Ele é mais reto até que assim mais ou menos Aí a gente teria que comprar esse campo E fazer tipo meio que uma parede aqui né Tipo meio que só avisar todo esse pedaço aqui ó Entende Mas isso não seria difícil né Aí o que eu tava pensando galera Colocar mais um curral pras vacas Já que vocês querem que eu tenha mais vacas E também tipo Aonde que já é mais plano Tipo aqui assim ó Aonde que ele é um pouco plano esse terreno A gente poderia colocar o curral Tipo das ovelhas Dos cavalos Até os porcos também né Ficaria show de bola também né Eu acho que ficaria bem top Bom Mas vamos lá Vamos descarregar o CBT aqui já também né Isso aí galera Vamos que vamos Vamos ver quantos mil litros de silagem a gente já tem A gente já tem quase 100 mil litros de silagem galera Eu fiz bastante silagem em off tá Eu até arrumei o campo lá galera Por causa que ontem a gente começou fazendo errado a silagem na verdade né Beleza Descarregou A gente começou fazendo errado a silagem galera Por causa que Na vida real né Um inscrito disse Que corta acho que 6 linhas com facão né Se eu não Tô lembrado Se eu não tô enganado Desculpa Aí Depois faça com o trator né Mas só que Como aqui no farmingzão não dá né Aí eu arrumei galera Fiz ali 3 talhões 3 talhão no caso Pra gente Fazer a silagem Agora vai ficar bem show Vai ficar bem mais realista a nossa silagem fazendo hoje tá Bom Vamos Compactar um pouco ali com o T6 Eu não vou colocar nada galera Por causa que a compactação já Já tá até que Boa bem dizer né Só vou dar uma empareiada aqui mesmo Pro trator entrar mais fácil Que tal só A compactação aqui A silagem tá De buenas né Claro A gente vai terminar essa compactação amanhã Eu Tô fazendo aqui um Bem rapidinho só pra Fazer alguma outra coisa no vídeo né Pro vídeo não ficar tão chato Só fazendo a nossa silagem né Apesar que vocês curtiram bastante galera O episódio de ontem fazendo silagem hein Muito obrigado a todos tá Bom Isso aí então Só esse pouquinho mesmo aqui de compactação agora É o suficiente Beleza Bom Vamos que vamos Ué Descer Eu não consegui descer do trator Tá doido Ah o cachorrinho tem que vir Acuar bem na janela do quarto Quando começa a gravar né Aí ele me quebra Bom Vamos colocar o tratorzão aqui no skin né O nosso Maceizão Vamos que vamos galera Vamos lá então Vamos Começar a nossa silagem hein Na verdade galera Continuar a nossa silagem né Vamos que vamos galerinha Vamos aqui entrar no campo aqui Pra ir pro campo no caso E eu vou mostrar pra vocês Os talhões que eu abri Que ficaram muito bons Sabe Agora tipo Vai dar uma simulada um pouco mais na silagem Porque a gente vai pra um lado Sobe pro outro E assim a gente faz Tipo Como é três talhões que eu abri Vai ficar bem mais fácil Pra gente fazer a silagem ó Eu abri um carreiro um pouco maior aqui Como vocês podem ver tá Abri um carreiro um pouco maior Aqui também galera Nesse outro pedaço ó Olha só como que ficou Ficou mais top aqui ó Entende Ficou bom aqui ó Abri um talhão um pouco maior aqui E eu abri outro talhão aqui também Entende Aí tipo A gente Vamos supor A gente desce por aqui né E sobe colhendo esse talhão né Nessa outra ponta A mesma coisa acontece aqui A gente desce por aqui E sobe colhendo por aqui né Ou por aqui a gente desce E sobe por outro lado Tanto faz né Bom Só vamos Ligar aqui A enciladeira E abaixar ela né Pro carinha nos seguir Beleza Vamos ligar a nossa aqui agora galera Abaixei ela Liguei Eu mais ou menos Deduzi galera Aonde a gente tem que ir Pra trabalhar aqui pela câmera interna Tá Então Mais ou menos A gente tem que deixar tipo Uma linha galera Vamos supor O meio do trator Tem que ir bem nessa linha aqui ó Tá Vem por essa fileirinha E deixa essa fora Que ela vai pegar duas fileiras Bem certinhas tá Na minha opinião No meu jogo aqui Deu certo Beleza Então ó Sempre O que que eu tô mirando Pra ir reto galera Esse negocinho do trator ali ó Entende Bem retinha a linha Entende Aí tipo Dá bem certinho Ela colhe duas linhas Bem de boas Tá Então vamos que vamos Estamos aqui Fazendo a nossa silagem É claro Estamos trabalhando aqui ó Ó Vai que vai galera A silagem tá saindo perfeitinha Ali em cima do carretão Tá Aí só vamos Pesado ó Isso aí galera ó Vai que uma Bala aqui ó Nossa silagem Agora Desse jeito aqui Que a gente abriu o talhão Ficou melhor tá Só isso aqui Ficou um pouco mais longe Mas isso É o de menos galera Ó Dei agora aqui ó Sobe por aqui né Fica mais fácil ó Tu já Deixa aquela linha de fora ó Então ó Já vai reto aqui Já vai dar bem certinho Nas veradas Pode ser que fique um pouco de falha Se tu usar o trator igual eu Por caso que No jogo aqui né Tipo quando ele vai fazer a volta No caso pra entrar no talhão Ele acaba deixando falha Mas Esperemos que não né O massa E tá vindo lá Bem de boas também Colhendo a nossa silagem Tamo Firme no trabalho aqui galera Seguimos firmes e fortes né Eu agora Pelo menos Eu acho que eu tô fazendo Um pouco mais certo a silagem galera Deixa nos comentários O que vocês acharam Tá Se é mais ou menos assim Ou Claro Tipo Como essa é a nossa primeira silagem Então Depois Aqui Pode ser que saia Tipo tudo um pouco torto ainda Mas Com o tempo a gente vai melhorando né E como eu falei E como eu falei Vocês viram que ficou ali Uns pé de milho É por causa do outro trator né Tipo ele entra um pouco mais torto Que nós No talhão Então ele acaba deixando falha né Beleza Vamos que vamos galera Já vai deixando seu like Já vai deixando a hashtag de hoje Hashtag CBT Tá Porque o CBT na silagem Galera Vocês estão doidos Então tipo Eu tô preferindo fazer a silagem Nessa câmera pesada Por causa que eu me achei Entende Tipo Eu achei o rumo Nem dizer que Aí tá ficando bacana Tá Isso aí galera Quase que eu bato aqui hein Onde que vamos Ó Já ficou aqui ó Outros Pezinhos de milho Tipo Na fileirinha né Então É assim É normal Por causa do outro trator né Nessa vez Eu vou subir pegando um pouco menos Por causa que eu vou pegar Essa fileira aqui Que o carinha deixou pra trás ó Esses dois peques Na verdade nem peguei Ai ai Agora Não Agora Ratio bonito hein Não Mas o bom Que tá saindo silagem Qual peque de milho Eu tô pegando Eu não sei hein É o milho invisível né Claro O outro trator lá O Massa E tá pegando o silagem Provavelmente O MF deve tá quase cheio Já apesar O problema é que tá ficando Bastante falha agora Ah galera Eu acho que eu deixei Esse trator De Ah galera Por isso Eu deixei ele Um metro e meio Padrendo É um metro Só que eu tenho que deixar Tipo Pro lado do meu né Tipo A direita né E eu deixei Um pouco mais Então é por isso que ele tá deixando Essas falhas Agora que eu percebi Não Agora ele não vai mais deixar Então Então tá beleza Tá beleza Eu nem vi se tava cheio O carretão dele Do Massa O mal meu aqui Completou Deixa eu ver se esse tá cheio Tá cheio também galera Ó viu Agora ele não vai deixar falhas Tá Vamos tirar aqui Ele ganha a enciladeira né Coloca ele no fórum De volta E daí a gente vai lá No silo Descarregar a silagem Isso aí galera Ó Vamos que vamos Lembrando né galera Aí Quem não é inscrito do canal Até vocês mesmos inscritos né Que hoje As duas horas As duas horas Não Esse é o vídeo das duas As nove horas Teve vídeo no canal Tá Pra quem não conferiu Beleza Eu vi que o trator Não tava andando Tava com a siladeira ligada Teve vídeo no canal Tá E também às 18 horas Da tarde ou da noite Como vocês preferirem Vai ter vídeo Também tá E vamos que vamos Isso aí pesada Tá ficando top A nossa série hein Tô curtindo bastante Gravar aqui E também É importante né Que vocês inscritos Estão se amarrando demais Na série Tipo tá bem Top o apoio Que vocês estão dando Pra série E vamos E vamos Vamos ali Descarregar Nossa silagenzinha Vocês sempre pedem Pra eu trabalhar Mais na câmera interna Hoje É que assim Na verdade Eu tô trabalhando Mais com a silagem Por causa que tu Consegue se acertar Mais né Tipo Ficar Numa visão Um pouco melhor né Tirei O massa aí Do fólume E agora Vamos descarregar O carroção Do CBT né Controir E vamos lá Isso aí pesado Tem hora que dá Uma agarradinha né Por causa da silagem Aqui ó Mas vai que vai Galera Isso aí ó Mas credo Estamos virando Profissional nessa silagem Vocês estão doidos Galera É assim Depois que a gente Aprende Tipo Não é que aprende Né Claro Tu aprende né Mas Depois que tu Pega o jeito De fazer a silagem Aqui no farm Nossa Vai que uma bala Claro Não é um bicho papão De não saber fazer Mas só que Como a gente Quase não faz Galera Tipo O cara Não é acostumado Entende Então que vamos Vamos descarregando Esse carretão Aqui também né Dá uma aceleradinha Aqui Senão depois vai Fazer um montão Lá atrás O trator Já não vem Mais hein Ó tu viu Agora deu uma segurada Ó Um por hora Já criou Esse montão Aqui atrás ó Já ficou ruim Aqui esse pedaço Ah na verdade Eu enrosquei o trator Né Por isso É engraçado Que ela sempre Descarrega 1% De volta Parece que Armazena na enciladeira O legal do trator Galera ó Tu vai acelerando Ele vai trocando De marcha Parece ó Ó isso ó Hahaha Bem show de bola O maciezinho hein Bom Lembrando né Pra vocês inscritos aí Que querem O O maciezinho ali Que a gente tá trabalhando Também a enciladeira E o carretão Tão na descrição Tá Basta você baixar aí E se divertir No seu farming Também né Vocês perceberam Que já estão com Já estamos com 15 minutos De vídeo E fizemos apenas Dois carretões De encilagem Caramba Eu não sei se a nós Que ser mulher Do que Ou o tempo Que tá passando Eu nem tô percebendo Sabe Mas é engraçado Tá galera Vou contar uma coisa Pra vocês aqui Tem vez Que a gente Tá gravando Tipo Tem dia que O cara vai gravar Galera Parece que não tem graça O que tu vai gravar Sabe Não é tão interessante Parece Aí tu tá gravando Bem de boas Olha lá Tranquilão né Eita Era pra pegar A falha E não peguei Gravando Bem tranquilo Mas ao mesmo tempo Galera O tempo Na vida real Não passa Sabe Aí acaba ficando chato De gravar Entende Tipo Alguns episódios Às vezes em quando Não é tão engraçado Sabe Não é tão interativo Não tem tanta graça De fazer aquele O nosso serviço Aí o cara Acaba Esperando o tempo Que passe mais rápido E acaba demorando Uma eternidade Pra gravar 20 minutos Parece Entende Bem estranho Vamos começar aqui De novo A nossa trilagem Vou subir Por esse talhão De cá Agora O talhão Do lado Ali Do lado esquerdo Mas eu tô deixando Essas falhas Aqui de bobo Agora Pesada De antes Eu tava jogando Em off Tava bem certinho Não tava deixando Nenhuma falhazinha Comecei a gravar Deixei o campo Mais falhado Do que meu pensamento Aí não dá Né Aí o operador Tá fraco 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 Vamos saber Tem rosca Aqui não Vamos lá Vamos lá Meu filhão Puxa aí É que Se eu fazer A coroa Muito fechada Em rosca Né Galera Vamos que vamos Pesado Vocês viram Tem uma seguradora No CBT Aqui agora Ó Ó Daí sim CBT O CBT O CBT Perdeu as forças Pesada Cansou de trabalhar Queria descansar Aí sim Ó Eu falei ó Galera Tem hora Que tu se acerta E tu não deixa Falhas Tem hora Que parece Que Sei lá Dá um momento De bobeira Ó Deixei Os pés Pra trás Ó É só eu falar Que fica falha Eu não posso Falar as coisas Não posso Não posso Tem que ficar Bem quietinho Na minha Se não Já dá B Só que é assim Galera Cansa Tá Não Vamos Tô cansadão Já de fazer Slash Tá doido Então aqui Pra vocês Terem uma ideia Só parei Pra gravar Tô gravando No domingo É claro Pra vocês Aqui Eu só parei Pra assistir Jogos de tarde Acho que Assisti Três jogos De tarde Futebol No caso Nessa tarde De domingo Aqui E assisti O Grenal Galera Só E Então Já faz Praticamente Umas quatro Hora Que eu tô Fazendo Slash Aqui Tipo Organizando Tudo Arrumando As coisas Bem certinho Aqui Não só Nessa série Mas nas outras Também É claro Pra gravar Então Bastante Tempo Mas que nada Isso Deus Compensa Nosso esforço Né galera Ah e também Se ficar Essas falhas Aí No campo Pô Não dá nada Não A gente Depois Cole Com a colhedeira Uns pezinhos De milha A mais Uns pezinhos De milha A menos Não Não Vão Ficar Nem Mais Ricos Nem Mais Pobre Pesa Já vai Encher Aqui O nosso Carretão Já Também Em 99 Beleza Tá Cheio Aqui O carretão Deixa eu ver Se esse aqui Tá cheio Ah é Que esse aqui Na verdade Galera Como ele colhe Uma fileira A menos Do que o nosso Ele acaba Enchendo mais devagar Então eu vou Um pouco aqui Pro ladinho E ele vai Enchendo Aqui Deixa eu ver Mais pro lado Ele vai Pegar a fileira No que eu tava O certo É ele colher Duas linhas Também Como a Enciladeira Dele É do mesmo Tamanho Da minha Mas só que Se eu deixar Pra ele colher Duas linhas Galera Às vezes Ele vai Deixar falha Então é melhor Eu deixar Que ele colher Uma linha Só Do que ele Colher duas Igual eu Mas aí tu pense bem Se ele colhe Uma linha Tá Ele colhendo Uma linha Por vez Pra nós Galera Aquela Uma linha Que ele colheu E eu não Vou precisar Colher Então tipo Eu prefiro Que ele colher Uma linha Do que ele Não colher Nada Entende Eu acho Bem mais Vantajoso Completar Aqui o Carretão Na verdade Tá bom Não precisa A gente levar Tão cheio Também Aqui vamos Eu só vou fazer Esses pedaços Aí galera Esses talhões Que faltam E não vou Fazer mais silagem É só isso aí Aí amanhã A gente compacta A silagem E começamos Colher o milho Esse outro Esse resto De milho Que vai sobrar Claro Vou colher Com a colhedeira Silagem É só isso aqui Por enquanto Vai dar Eu calculo Mais ou menos Nossa Erroscou o trator Aqui Calculo que vai dar Mais 200 toneladas Mais ou menos De silagem Eu acho Que até que foi Bastante Eu acho Que foi muita Silagem Que a gente fez Porque como A gente só tem Poucas vacas Agora Vai demorar Para elas Comerem tudo isso Aí vai demorar Para a gente Fazer a silagem De volta Entende É por isso Que eu quero fazer Pouca Para a gente Fazer mais seguido Capiche Até um belê Desativar o trator Aqui Tomar a seisão Nossa Desativei ele Lá no fundo Caranga Garanga não Caramba Vamos abrir Aqui para ele Descarregar E vamos Vamos acelerando O trator Aqui Vamos um pouquinho Mais devagar Se não Vamos Vamos CBT Está Erroscado Não Meu filho Bora 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 É isso aí Galera Então Era isso Por hoje Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo É claro Se tu gostou Dê seu like Se inscreve No canal Também É nóis Galera Um forte abraço A todos Uma ótima semana É nóis Valeu Falou Galera